Olá, eu sou integrante do Coletivo Negro de Estudantes de Serviço Social Magalida Silva Almeida e venho convidar a todas, profissionais da área de serviço social e estudantes de serviço social para que possam estar vindo participar do evento do CREES, Assistentes Sociais no Combate ao Racismo no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, às duas horas, aqui no CREES A gestão em tempo de luta defendendo direitos do CREES 12ª região quer convidar todos e todas assistentes sociais para dialogar no dia 20 de novembro na sede do CREES sobre o temário Assistentes Sociais em Combate ao Racismo tendo em vista que este é um tema de compromisso ético-político da categoria nós estamos, então, fazendo esse convite para que possamos iniciar o diálogo ou intensificar o diálogo acerca do TREES Agradecimentos ao CREES